Salve, salve rapaziada, galera, amigos, clientes, fãs que acompanham o meu trabalho. Hoje eu vim aqui deixar uma mensagem para vocês, não muito boa, só que também não desanimadora. Galera, há algum tempo eu venho sofrendo com problema de saúde físico, que tem me incomodado bastante. E eu tenho lidado com isso como eu lido com qualquer outro problema que já me aconteceu, como se fosse um obstáculo e eu tivesse que passar por ele. Porém, galera, eu tenho insistido nesse esforço físico, até pela própria maneira do meu dia a dia em si, não do meu trabalho, o qual eu estou já sem trabalhar faz muito tempo. Então isso tem me levado a um estado de dor extremo, ultimamente eu ando tomando muita medicação forte. E galera, isso tem sido muito prejudicial para a minha saúde. Então venho aqui deixar essa nota para vocês, esclarecimento, que eu vou parar um tempo com a publicação dos vídeos. Mas quero dizer a vocês para não deixar de acompanhar, porque sempre que der, galera, eu vou estar postando algum conteúdo para vocês aí, tá? Para vocês nunca ficarem desamparados, tá? Porque se a gente chegou até aqui agora juntos, eu não quero abrir mão de vocês. Então galera, eu quero dizer para vocês o meu muito obrigado por me ajudarem a chegar até aqui, tá? E quero dizer para vocês que quem puder deixar uma oração para mim aí, ficarei grato de coração. E se Deus quiser e Deus permitir, daqui uns dias estamos juntos novamente, é só uma fase e tudo vai passar. Então meu muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, um abraço, sucesso galera. Valeu, obrigado.